Mocinhos corda, Mocinhos No bem de longe Mocinhos, tempo de aguda Mas no coche caminho, a minha filha com a milita Mocinhos corda, Mocinhos Amém, amas distinta Onda de penta Onda de penta Amém, amas distinta Embale, amém, amas é embale Oh, vale Amém, amas é embale Oh, vale Amém No bem de longe Mocinhos caminho E No bem de longe Mocinhos caminho E No bem de longe Mocinhos caminho E Crazy Do meu plano é que é shady Me be met seife Mi voa palo net, KD Never maybe Vos vêter fami, taisi Mi voo se jabva Vos se fude, Leo, baby Desde 16 anos eu quero ir embora, eu não tenho ideia No reflexo, tudo o que eu toucha é green E eu sou muito forte, mami, eu sou muito fracassado Eu não me confundi, baby, eu estou com a bala aqui na Antetecumpo Eu sei que sei do chulo, eu sei que sei do chulo Porque se eu aflito, eu sei que estou com a bala Big boy bala, baby, Tom Brady Mami, eu vou alir, porque ninguém me faz 100 yards on the field, touchdown, baby Sim, eu vou alir, porque eu sou muito fracassado 100 yards on the field, 100 yards on the field Baling, eu sou um bala Balam, eu sou um bala Eu sou um irmão, eu sou um irmão Eu sou um grande forte, eu quero ir embora Eu sou um bairro, eu vou alir, eu vou alir Eu vou tudo ir embora, eu vou fazer isso Eu fico a arma, a arma, a arma, a arma Elema, 3 não há pra falar, fica bem direto Eu te beto com a minha tíli, mas eles meiamiam o cash Eu me olho para para que eu vou ficar Eu preciso ficar, eu preciso de minha vida Eu sou aqui com as ballas e o golfe de 10 Eu sou o Gmt Master com a cronha na direção A Fast Life com a Team 100 é rapididade Tiki taca, vocês estão no pinga Big players, big fãs Bão pra não, eu vou pão Eu sou em campo Eu sou em campo e eu amo Eu sou um melhor, eu sou um líder Eu sou M.V.P.E. Chava bala na Playground Banting cheese, metzalas e do heitam Can we blow it up? Amma yungas distanta Hondas penta Hondas penta Amma yungas distanta Baale Amma yungas ae baale na Baale Amma yungas ae baale na Che te guajong iri guasso mocinho Nubeni longe Enconche caminho Che te guajong iri guasso mocinho Nubeni longe enconche caminho Evan Amma yungas ae baale na Obrigado.